Boa tarde pessoal, meu nome é Pedro e hoje eu e o Pedro Afonso vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre a radiologia intervicionista. Para começar eu vou falar o que é e depois o Pedro vai falar para vocês qual a vantagem em relação às terapias tradicionais. Bom pessoal, a radiologia intervicionista é uma subespecialidade médica que utiliza a radiologia não apenas para o diagnóstico, mas também para o tratamento de diversas doenças através da associação de princípios clínicos e cirúrgicos. Os procedimentos normalmente são realizados por acessos percutâneos e endovasculares por meio de pequenas funções por onde o médico introduz pios, catéteres e drenos até o local desejado a fim de um tratamento específico em diversas partes do corpo, usando métodos de imagem como raio-x, tomografia computadorizada, ultrassomografia, angiografia e ressonância magnética para localizar o local do tratamento, monitorar o procedimento, além de controlar e documentar a terapia. Bem, agora que já vimos o que é, vamos dar uma olhada em algumas das vantagens da radiologia intervencionista. Alguma delas são a possibilidade de realização de procedimentos complexos com cortes cirúrgicos de pequena extensão, a diminuição da probabilidade de infecções, o rápido restabelecimento do paciente, reduzindo assim o tempo de internação e, consequentemente, a diminuição dos custos hospitalares, sendo uma técnica minimamente invasiva, segura e altamente eficaz. Agora, vamos dar uma olhada em algumas das aplicações da radiologia intervencionista? A angioplastia coronária É um procedimento realizado nas artérias coronárias, que são vasos sanguíneos que fornecem oxigênio para o músculo cardíaco. Esse procedimento visa restaurar o fluxo sanguíneo em vasos que possuem placas, causando seu estreitamento. Inicialmente, o médico anestesia a pele do punho e insere uma agulha através da pele na artéria radial. Através dessa agulha é passado um fio guia flexível. Então, a agulha é retirada e trocada por um pequeno tubo flexível, chamado indutor, que dá acesso à artéria. Em seguida, o fio guia avança até o coração e um catéter é levado sobre o fio até as coronárias. O andamento desse processo é monitorado com um aparelho de raios-x, chamado fluoroscópio. Nesse ponto, o médico remove o fio guia e move a ponta do catéter dentro da coronária a ser examinado. Então, o contraste é injetado na artéria, permitindo que o profissional tenha uma melhor visualização com o fluoroscópio, já que os bloqueios na artéria se destacam. Caso seja encontrado um bloqueio significativo, o médico insere um fio guia na artéria, ao longo do qual é conduzido um balão. Esse balão irá inflar, expandindo a artéria e melhorando o fluxo sanguíneo. Em seguida, pode ser colocado um estente, pequeno tubo de malha de metal, que ajuda a manter a artéria aberta. O estente é movido pelo fio guia, se expande e trava, permanecendo no local. Ao final, o fio guia é removido. A radiologia intervencionista também é utilizada para pacientes com pedra no rim. Com o paciente anestesiado, um catéter é colocado em sua bexiga, drenando a urina. Ele permanece no local com o auxílio de um balão. Outro catéter é colocado no ureter. Este tem a função de injetar o contraste, que permitirá a identificação pelo médico do cálculo e também da anatomia do órgão, pelo uso do raio-x ou ultrassom. Ao localizar o cálculo, o profissional punciona o rim com uma agulha fina e introduz o fio guia e dilatadores. É introduzido o nefroscópio, um instrumento que possui uma câmera para avaliação da parte interna do rim. Assim, é localizado o cálculo para ser retirado. Cálculos menores podem ser removidos diretamente com uma pinça e cálculos maiores precisam ser fragmentados primeiro, com um dispositivo semelhante a uma broca ou um laser, para serem então extraídos. Após a remoção, o médico faz um estudo com contraste. Quando visualizar a boa passagem do material para a bexiga, significa que o ureter está livre de cálculos. Ao final do procedimento, podem ser colocadas sondas para ajudar a drenar a urina dos rins e da bexiga. O paciente recebe alta do hospital assim que conseguir esvaziar a bexiga o suficiente e não tiver dor ou febre. É isso pessoal, hoje vimos então um pouquinho sobre a radiologia intervencionista. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!